Essa dama é boa, já não tá a aguentar Copo dele é fogo, só quer me matar Ela me tá a racha, não tô a respirar Essa dama é boa, já não tá a aguentar Não me mexe assim, não me mexe assim O teu corpo é fogo, vou chamar pra andar aqui Não me mexe assim, não me mexe assim Moça desse jeito, juro, vou morrer aqui Não me mexe assim, não me mexe assim O teu corpo é fogo, vou chamar pra andar aqui Não me mexe assim, não me mexe assim Moça desse jeito, juro, vou morrer aqui Essa dama é boa, já não tá a aguentar Vem só devagar, eles a me matar Esse mundo é fogo, juro que tá me queimando Vou chamar pra andar, o teu fogo é apagar Não me mexe assim, não me mexe assim Essa dama é boa, vem matar esse uma ué A botela bate, bate o tipo coração Essa dama é gosta de partir os corações Ou só come toda, mas ela me põe na linha Tem uma lei que nega, essa dama tira a pinta Ele é perigosa, corpo dele chama Essa dama é boa, vem partir essa minha cama Juro dessa vez que te cacho na minha mama Essa dama é loca, loca, mas ela não é DJ Só da forma que ela toca, parece que ele é judoca Bombeno, não tá me a tempo, porque essa dama é uma broca Essa dama é boa, já não tá a aguentar Corpo dele é fogo, só quer me matar Ela me dá racha, não tô respirando Essa dama é boa, já não tá a aguentar Não me mexe assim, não me mexe assim O teu corpo é fogo, vou chamar bombar aqui Não me mexe assim, não me mexe assim Moça desse jeito, juro, vou morrer aqui Não me mexe assim, não me mexe assim O teu corpo é fogo, vou chamar bombar aqui Não me mexe assim, não me mexe assim Moça desse jeito, juro, vou morrer aqui Para um pouco moça já não ta aguentando Com esse corpo juro to a curdoar Essa minha onda juro é filha do satã Para o dela só que já me controlando Subi desse elevador, essa dama tem um dom Ela vem ma guerra fica aqui porque faz o bobo Essa dama é body e ela quer o money Muito fumo nessa party e ela que não pare Essa dama é boa juro senão to a te avisar Ela vem nas camas com tolosamente pra matar Quem arrisca não pidesca mais onda e vai bazar Essa dama é fera juro que ela vem me devorar Não me mexa assim, não vou aguentar O teu corpo é fogo, acho que eu vou me queimar Me perdi na escova e do teu corpo, ei meu Deus Essa muda gosta de fazendo de refém Quando chega desarruma, o corpo dela é muito numa É meu mano que me abusa, o corpo dela é só uma puta Fica meu bebê aqui, tocando esse barate Vou curtindo mais um jeito, e o teu rabo fultuar Não me mexa assim, não me mexa assim O teu corpo é fogo, eu vou chamar bombeira aquei Não me mexe assim, não me mexe assim Moça desse jeito, juro, vou morrer aqui Não me mexe assim, não me mexe assim Puta culpa é fraca, vou chamar a bombeira aqui Não me mexe assim, não me mexe assim Moça desse jeito, juro, vou morrer aqui Não me mexe assim